Ô não bata de frente não, você sabe qual é meu plantão, o ponte é pesado, fique ligado, quando eu passar você vai ver, não tô de bobeira, se demole eu levando a poeira, não brinque com a mente, fale com a gente, jogue em cima a chave, ô tudo nosso, pra cima, ô tudo nosso. Oba, oba torcedor azulino, bem-vindo mais uma vez, aqui é o nosso canal, tudo nosso, nada deles, comigo, Théo Souza, pra gente falar de mais uma contratação do Clube do Remo, e a gente também vê aí nas redes sociais, as pessoas se perguntarem, o Remo tá formando um asilo, será que essa questão da idade dos jogadores do Clube do Remo preocupa? Então, vamos dar nossa humilde opinião e explicar aqui, né, esses esquisitos aí, que muita gente tá se perguntando na internet e me perguntando também, né, antes de vocês terem aqui o vídeo, tá, quem quiser fazer apostas esportivas na Casa Esportiva Betano, vou deixar o link aqui embaixo, você clicando lá, faz seu cadastro, faz seu primeiro depósito e você ganha 100% de bônus, depositou 50, ganha 100, depositou 100, ganha 200, e o saque é feito através de Pix, tá, link exclusivo aí embaixo, no primeiro comentário fixado, e também, tá, aqui embaixo, você só descer a sua tela aí que você vai ver o link, você clica lá, faz seu cadastro, tá, e faz seu depósito, e após a primeira aposta, você pode fazer o seu saque de volta, né, por Pix, depositou 30, ganhou 60, 50, ganha 100, enfim, 100% de bônus, através deste link dedicado aqui embaixo, tá, manda um abraço aí pro amigo, né, Eurico, a gente encontrou ontem aí e pediu, fosse mandado um abraço, um abraço pra você aí, Eurico, né, não é Eurico Miranda do Vasco, mas é o Eurico, sinta-se abraçado aí, tá, então, vamos lá, colocar aqui todas as informações do jogador que o Clube do Remo contratou, lateral direito, que estava no operário, né, de Ponta Grossa, acabou caindo de divisão, e não vai ficar no Clube Paranaense, e o Remo contratou de forma oficial. Bom, vamos lá, traga-se de Lucas Pereira Mendes, né, mais conhecido aí no futebol como Lucas Mendes, lateral direito, natural de Feira de Santana, 1,80m, né, destro, 80kg, e teve passagens aí por Bahia, Oeste, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, e por último, estava no operário de Ponta Grossa, né, o operário que em 2021 disputou essa Série B, conseguiu se manter, ele fez 24 partidas pelo Clube Paranaense e renovou para a Série B deste ano, aonde no Clube Paranaense fez 35 partidas, tá, que fique bem claro que ele fez 21 partidas pela Série B, não foi titular absoluto no time do operário, né, hora titular, hora reserva, no Paranaense ele fez 14 partidas, aí sim, foi titular absoluto, né, apenas uma assistência, aí, uma assistência não, né, que é singular, uma assistência é preocupante, tá, para um lateral, muito preocupante, por sinal, e dois gols marcados no Campeonato Paranaense e nenhum na Série B, né, até porque lateral tem que dar assistência, né, mas ele vive de assistência, lateral que chega na linha de fundo, é o certo hoje em dia, né, mas pelo que a gente dá para perceber é um lateral que mais defende do que ataca pelos números que a gente está colocando na tela para vocês aí, tá, então a contratação do jogador de 31 anos de idade, a gente já vai já falar sobre essa questão de média de idade no Clube do Remo, para a gente poder dar prosseguimento no vídeo, tá, então as informações, Luca Pereira Mendes do Clube do Remo. Bom, vamos lá, primeiro a gente vai deixar nossa humilde opinião aqui sobre o Lucas Mendes, vamos lá, quem foram os laterais direito do Clube do Remo ano passado, Ricardo Luz, uma decepção, né, aquele negócio, você contrata jogador pelo seu passado, 2020 ele serviu para o Remo, 2022, né, este ano aí, trágico a participação. O único que está no Bainão aí, a gente sabe que é mais por QI, né, do que propriamente uma qualidade, QI você já sabe o que significa, né, o que indica, do que propriamente uma qualidade, e o Remo chegou até a improvisar os jogadores ali, então, praticamente nós não tivemos lateral direito em 2022. Comparando ao Lucas, aí o Lucas pelo menos, né, ano passado foi titular, a Série B, este ano foi titular no Campeonato Paranaense, disputou todas as partidas, 14 partidas pelo Clube do Operário, chegou no Brasileiro da Série B, ele foi hora titular, hora reserva. O time caiu de divisão, os números dele em assistências, né, teve uma assistência, muito pouco, quase nada, e é totalmente preocupante, teve dois gols, mas no Campeonato Paranaense, né, no Brasileiro não teve nenhum, mas tudo bem, gol não é a principal meta de um lateral, né, agora assistência sim, tá, preocupante o número dele no Operário, a gente sabe que o time do Operário era muito limitado no Campeonato Brasileiro da Série B, não à toa, foi o penúltimo colocado, só perdeu para o Náutico, foi rebaixado. Então, é uma contratação que o torcedor tem que ficar com o pé atrás, não é nem uma baita contratação, a gente esperava algo melhor, mas também não é a pior contratação que o Remo poderia fazer. Tem coisas melhores no mercado? Tem, mas também tem coisas piores no mercado, aí, para o Remo, né, que o Remo poderia ter contratado. Então, é um jogador que a gente fica ali, né, não em cima do muro, mas a gente fica com os dois olhos abertos para saber o que ele vai poder desempenhar no Paraense, principalmente no Campeonato Brasileiro, até a idade, vamos lá, questão de idade. 31 anos, idade normal, tem muita gente falando, nossa, o time do Remo tá velho. Pessoal, existem jogadores novos, jogadores ruins, como bons, e jogadores com uma idade avançada, ruins, como bons. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aí Felipe Jedosch, que para mim é o maior exemplo de todos. Jogador novo, muito ruim, na minha opinião, muito ruim, um dos piores 10 que já passaram pelo Clube do Remo, né, aquele famoso jogador que finge que me coloca em campo, que eu finge que jogo, jogador que não veste a camisa do clube, não à toa tá no Brasiliense. Saiu do Remo, foi para onde? Se fosse bom, jogaria pelo menos na Série B, né? Foi lá, eliminado da Copa Verde. Inclusive, banco do Zotti, lembra do Zotti que passou no Remo? Pois é, jogador totalmente, para mim, fraquíssimo, tá? Eu não sei como tem viúva desse jogador ainda na internet. Respeito, mas não consigo entender, tá? Não consigo entender. E a gente vai pegar outros jogadores. Alex Oliveira, tô pegando na mesma posição, veio pra cá numa certa idade, arrebentou com a camisa 10 do Clube do Remo, um pouco dos mais antigos vão lembrar. Jean, um pouco mais pra cá, nossa mãe do céu. Eduardo Ramos, já não veio tão novo pro Remo. Então, tô comparando camisa 10, tá? Mais, com uma idade mais avançada, não vou dizer mais velha, com uma idade mais avançada do que o verminoso Felipe Jedosch, que veio para o Clube do Remo. Só enganar, tá? Então, por aí vocês tiram, que é questão de idade, tá? Não tem muita coisa a ver. Vamos pegar a lateral direito, né? Vou fazer uma comparação, tá? Pelo amor de Deus, idade. Não me... Não me... Diga que eu tô comparando qualidade técnica. Seria um absurdo da minha parte. Flamengo. Flamengo hoje tem 11 jogadores que entram em campo, 5 tem mais de... Tem 30 ou mais de... Mais de 30 anos. Rodinei, lateral direito, que é o melhor lateral do Brasil. Queiro não. Não tem outro melhor do que ele. O que ainda comparo com ele, que é o Fagner, que já tem 33, 34 anos. Ou seja, já tem uma idade avançada. Mas joga em alto nível. O Lucas tem 31 anos. Não quer dizer que vai jogar no mesmo nível, tá, pessoal? Senão ele não sairia do operário para vir jogar no Remo, né? Isso aí já basta. Precisa explicar muito mais coisas, não. Então, vejo muita gente falando aí nas redes sociais, que o time do Remo tá ficando velho, assim... Ficando com uma idade avançada, perdão. Assim... Zagueiros, volante, principalmente o segundo volante, aqueles volantes que, né, da qualidade do passe. Primeiro não. O primeiro volante precisa ter vigor físico, independente da idade. Camisa 10 e centroavante tem que ser média idade para cima. O que é a média idade? 27, 28 anos para cima. Também não... Não é para trazer jogador de 40 anos para cá, né? Com coluna quebrada, igual como o Rio Finale, e fim de carreira como o Caça Rato. Mas, se a gente for pegar os grandes camisa 10, os grandes meio campo, o Brasil, não vou falar do futebol europeu, não. Ganso, não é novo, Arrascaeta, 28 anos, já vai ter o Ribeiro, 33, inclusive vai para a Copa do Mundo. A gente tem que ter um 10 acima da média, acima do nível. Até agora não veio nenhuma contratação que a gente diga, nossa, essa aí é bombástica, essa aí vai chamar o torcedor. Não teve. Diego Ivo, já falei sobre, vou deixar aqui no card, no final, vocês vão clicar e vão direto para o vídeo do Diego Ivo. O Richard, 30 anos, vou deixar aqui também o card. Vocês podem clicar aí que vocês vão direto para o vídeo lá, senão vou me prolongar muito aqui e a gente vai perder a meada, né? Tá? O Remo deve anunciar aí o outro Diego, né? Outro Diego, zagueiro aí, vai ser anunciado, a gente vai trazer o vídeo dele e o Remo vai anunciar um ponta, tá? Que vem da Série B também. Esse ponta já tem, se não me engano, 27 a 28 anos. Aí eu já concordo também com a diretoria do Remo, com o Marcelo Cabo, no caso. Os pontas têm que ser jogadores mais novos. Vide, Rodrigo Pimpom, que veio para enganar no Remo aqui, o cara não conseguia dar uma corrida aí de 100 metros que colocava meio palmo de língua no chão, né? Tem que ser jogadores novos, jogadores com vontade, que quando consigam voltar para a zaga, voltem para o ataque novamente, né? Laterais, acredito que uma meia-idade, zagueiro tem que ser experiente, né? Aquela catimba, saber tocar a bola, saber para quem vai passar, não ficar dando o bicudão para onde o nariz aponta. Goleiro, média de idade, como eu falei, meio campo e centroavante tem que ser jogador que tenha uma rodagem no futebol, né? Porque vestir a camisa do Remo é uma coisa, vestir a camisa, todo o respeito, de tuna, tá? Comparando o nosso futebol. Vamos colocar o futebol nacional, brusque, que não tem muito torcedor, né? Vamos colocar outro time aí, o próprio operário, que não tem uma grande torcida também, né? Comparado ao Remo, aí poucos clubes no Brasil tem uma torcida igual ao Remo. Essa é a verdade, até mesmo na Série A. Então, o Remo tem que contratar um 10 diferenciado, tem que contratar um centroavante diferenciado, e eu acho que essa mescla de zagueiros mais experiente, o Diego que vem aí, o outro Diego, 32, com o Diego Ivo, 33, devem subir alguém da base, né? Volante, ficou o Pingo, devem subir alguém da base também, temos o Shua, mais experiente, Richard, experiente, 30 anos, acho que tá legal. Tem o Paulinho de Curuá, que é o jogador mais novo, o Leonan, do lado esquerdo, renovou, é um jogador, né? Ali, 27 anos, vão trazer outro, porque o Remo não tem, né? Na lateral direita tem o Lucas, já tem o Rony também, eu traria mais um, que jogue nas duas laterais, que não dá pra depender de Rony, tá? Então, acho que o Remo começou até certo, pela questão aqui da, do campo, né? Do campo, características não, mas do campo, o que quer dizer? O Remo começou aqui atrás, o goleiro, a gente nunca bate cabeça com o goleiro, né? O Remo já tem três goleiros aí, não precisa contratar mais ninguém, o Remo começou contratando, lateral, né? Direito, lateral esquerdo, primeiro que foi o Leonan, aí trouxe o lateral direito, agora que a gente mencionou no vídeo, zagueiro, né? O Diego Ivo, vai vir esse outro Diego aí, que a gente vai trazer o vídeo, já trouxe o Volante Richard, anunciou também a renovação do show, então o Remo, por posições no campo, ele tá fazendo certo, porque se contratava atacante, zagueiro, lateral, aí o outro reserva, quando chegava na hora, a gente não sabia o que tinha, tinha um atacante, três zagueiros, ou tinha três atacantes e um zagueiro, assim, o time de ficar todo desconfigurado aí na parte do campo, então, totalmente errado, pelo menos a gente tá vendo critérios na questão das posições dos jogadores, tenho certeza que em breve, aí já vou anunciar o outro zagueiro, em breve o Remo vai anunciar o outro Volante, tá? O Remo vai anunciar o seu Camisa 10, aí vai partir, né? Daqui da cozinha, lá pra frente, tá pessoal? Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de ir no link aqui embaixo, para se cadastrar na Betano e ganhar 100% de bônus, em cima do seu depósito, é a primeira aposta que você fizer, você já faz o saque aí, pra sua conta do Pix, Betano que é a maior casa esportiva do Brasil, quem quiser patrocinar o canal aqui, entre em contato comigo, 919-507-5560, pra você expor sua marca, expor o seu produto, e fazer o canal crescer, assim como também a gente fazer o produto, a marca de você, o slogan, enfim, fique à vontade, tá pessoal? siga a gente nas redes sociais, tá aqui embaixo, o nosso Instagram, e também o nosso Facebook, onde a gente posta as coisas instantaneamente, ó. A qualquer momento, a gente vem com outro vídeo do Remo, até porque o Remo ainda hoje, deve anunciar mais uma contratação aí, é o que a gente ficou sabendo. Valeu galera, deixa o like, tá? Por favor, deixa o like, e se inscreva no canal, tudo nosso nada deles, um abraço, fique com Deus, fui. Fui.